Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, nono e último dia da nossa novena dedicada a São João Bosco. Novena aos educadores. Novena àqueles que querem aprender com Jesus. Nono dia é dia de gratidão, mas é dia também de continuarmos aprendendo como educar. Rezemos agora a oração da novena e apresente também o seu pedido. Oração a São João Bosco Necessitando de especial auxílio, com grande confiança recorro a vós, ó São João Bosco, preciso não só de graças espirituais, mas também de graças temporais e, principalmente, agora em silêncio, apresente a Deus a sua intenção. Vós, que tivestes tanta devoção a Jesus sacramentado e a Maria Auxiliadora, e que tanto vos compadecestes das desventuras humanas, alcançai-me de Jesus e de sua Mãe Celeste, a graça que vos peço, e mais, resignação inteira à vontade de Deus. São João Bosco, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nono dia da nossa novena dedicada a São João Bosco. Se você quer ser um grande educador, duas lições para hoje. Primeiro, seja grato. Se ficar só corrigindo, se ficar só falando defeitos, se ficar só falando aquilo que é bom, as pessoas cansam e desistem. As pessoas não se motivam. Elas também precisam ser elogiadas. Por isso, seja grato. Se você é educador, diga aquilo que é bom, diga aquilo que é correto, diga aquilo que vai bem. Todo mundo gosta, sem mentira e sem falsidade. Todo mundo gosta de ouvir a verdade e algo que a pessoa está caminhando bem. Quando nós... E existe um termo que eu ouvia muito no seminário, conversas com outros padres, com seminaristas, que diz assim, validação é importante no nosso crescimento para a maturidade cristã e humana. Validação é você validar, é você dizer a qualidade do outro. Isso é fundamental. Isso não é carência. Isso é justiça. Isso é querer bem o outro. Isso é mostrar que Deus está agindo na vida dele. Além da gratidão, nós queremos aprender hoje, para ser um grande educador, precisamos estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus. Querido irmão, querida irmã, você precisa ter vida com Deus. Precisa estar bem com os sacramentos. E aqui, por mais que seja óbvio, por mais que seja lógico, veja, a confissão, ela limpa, a Eucaristia sustenta. Você precisa primeiro limpar a casa, depois você coloca as coisas na casa. Primeiro você toma um banho, depois você alimenta e se fortalece. Então, a confissão limpa. Nós precisamos ter vida de confissão. Padre, eu tenho vergonha de confessar. Tenho que ter vergonha de pecar. Não tenho que ter vergonha de confessar. Também não desvalorize, não ridicularize o sacramento de querer todo dia, toda hora. Mas confissão. Confissão não é tudo. Eucaristia. Muitas vezes, Eucaristia diária, se for preciso. No mínimo, uma vez por semana. Oração diária. Tente fazer a léxio divina. Amizade com Deus. Aqueles que puderem, aqueles que têm o hábito, todo mundo pode. Rosário. Rosário. Veja, aos poucos, nós vamos tendo alguns hábitos espirituais que vai nos fortalecendo. Antes do padre ensinar, deixa o padre dizer, e aqui não é um puxão de orelha, é uma dica de pai na fé. não se esconda dos desafios da vida na igreja. O que o padre quer dizer? Tem pessoas que dizem assim, agora eu rezo bastante, agora eu sou de Deus, agora eu acompanho os vídeos do canal do Padre Daniel, eu faço as novenas, agora a minha vida é de Jesus. A fé não é para nos alienar. A fé não é para nos acovardar. A fé é um encontro com Deus para você ir lá na ferida, ir lá no problema e resolver. Esse vídeo ou esses vídeos, essas novenas, não é para criar gente fraca. Não é para criar gente covarde. Não é para criar pessoas que têm medo de resolver os problemas. Vá e enfrenta. Problema que não é resolvido, a vida devolve. Problema que não é resolvido, ele cresce. Enfrenta. Ah, tem pessoas que vivem refém de outro. Tem pessoas que vivem refém de outro porque não tem coragem, porque tem medo do que vai acontecer. O problema só aumenta. Você não dorme, você vai ficar doente, você está acabando com a sua vida. Vamos resolver os nossos problemas. Deus entra na nossa vida não é para passar um vernizinho em cima de algo que não está muito bom, não. Não. Deus entra com uma injeção. Deus entra limando. Deus entra arrebentando para mexer mesmo. A ferida precisa ser mexida para ser limpada, para depois ver o remédio. Que Deus lhe dê força. Que Deus lhe dê clareza. que Deus lhe dê muita sabedoria para resolver aquilo que precisa ser resolvido. Um grande educador é aquele que tem duas características. Tem várias, mas duas. Tem sabedoria para saber o que deve ser feito. Tem força para fazer o que ele sabe que deve ser realizado. Esse é um bom educador. Obrigado por nos acompanhar. Continue rezando conosco. Até a nossa próxima novena, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe guarde. Muito obrigado a você que rezou conosco e reza por nós. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Gratidão. Alegria. Conte com a nossa oração, com a nossa amizade. E até a próxima novena, se Deus quiser. E jamais se esqueça. sabedoria e força. Quando você tiver tempo, leia novamente o Evangelho, capítulo 5, edição Lucas. Medite novamente e aprenda. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha prece de Pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de Mãe é que meus filhos vivam. Minha prece de Mãe é que meus filhos sejam felizes. Nos pais, que eles trilhem os seus caminhos, louvem e sejam louvados, sejam recompensados. Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina, cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina, cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina, cada passo das nossas famílias. Minha peça, ó Senhor, é por quem tem um pouco de nós. Eles achem os seus caminhos. O caminho, que sejam amados, vivam iluminados. Nossa peça, ó Senhor, é também pelos nossos vizinhos. Por quem vive, trabalha e caminha conosco, Senhor. Eles achem os seus caminhos. Amem e sejam amados. Vivam iluminados. Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina, cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina, cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina, cada passo das nossas famílias.